Música Fala aí gurizada do tranquilo, sejam todos muito bem vindos ao canal de vídeos aqui da oficina de eco velocímetros em Canoas, estado do Rio Grande do Sul Começando mais uma oficina mecânica ainda no dia 20, mas já na sequência dia 21 O Daniel está trabalhando num Jetta aqui, para quem acompanhou o vídeo anterior Esse Jetta aqui é um 2008 de 5 cilindros, na casa dos 72 mil quilômetros se eu não me engano, vou confirmar certinho para vocês Vazamento de óleo na bomba de vácuo, na junta que veda a bomba de vácuo ao motor Vamos virar aqui Desculpa a inclinada aí O que o Daniel já fez aqui? Já fez quase tudo na verdade, ele está abrindo agora a tampa da bomba de vácuo Para poder desmontar ela e sacar fora Já tirou aí bateria, suporte, sensor de seleção da transmissão Enfim, tem aí um bom caminho andado Tem um vazamento forte de óleo aqui no bocal de abastecimento, um suor, talvez por causa dessa borracha aqui Que vem descendo, mas ali embaixo, a gente vai observar nesse cantinho ali Entre o corpo e a bomba, a bomba é essa peça onde está meu dedo, tá? O corpo lá embaixo, a gente vê um bom óleo vazado aí Então na sequência essa bomba sai fora, entra uma juntinha nova E fica show de bola, tranquilo? Vamos lá, vamos acompanhando aqui Aqui o Daniel já sacou fora a bomba de vácuo, já está ali para cima Então ele está só isolando com um paninho aqui agora o acesso ao motor, propriamente dito Para a gente poder dar uma faxina aqui no ambiente, tá? Feito isso, vamos passar para cá Feito isso Com tudo limpinho, né? Bomba de vácuo limpa também Olha lá, aproveitar que ele tirou aqui um rapidinho para nós Lá naquele acesso lá, onde tem essa corrente aparecendo É onde vai então a bomba de vácuo propriamente dito, que é essa peça aqui Aqui dentro dela, nessa parte aqui, fica esta plaquinha Que fica girando lá e forma então o vácuo, né? E é nessa juntinha aqui, ó Que dá o problema Então depois a gente limpa tudo e fica show Finalizando aqui então a limpeza em si, né? Do espaço Olha aí que maravilha, né? Empor tudo aqui por cima, lá pelos lados, escorridos Lá para frente, onde escorre até lá embaixo da transmissão, né? Lá para o baixo depois tem que ser lavado, na verdade, esse é o fato Mas aqui, ó Que é onde é mais difícil de mandar lavar, propriamente dito Já está show de bola Aí vai entrar essa guarnição aqui, ó Pela Volkswagen, a 07K 145215A Tá? Está aí ela, ó Uma juntinha de aço estampado Que vai ser prensada, então, junto com a bomba de vácuo Contra o cabeçote aí, né? Já fica ok Beleza, senhores? É o cabeçote ou é o bloco ali, já? Acho que é bloco Acho que é bloco ali, já, né? Bom, que seja Olha o motor Generalizando E aí, então Adeus, os amigos Retomando as gravações aqui no dia 21, gurizada Aqui em cima, ó Temos um Fox Tá? Fox 2009 É de único dono ainda, né? É único dono Sendo segundo dono É boa também, né? Mas está de boa Vocês entenderam PA111 1.6 de 8 válvulas Para uma troca aí de correias Tá? Vai trocar correia dentada Tensionador As duas correias elásticas Polia de apoio Se necessário for Bomba d'água Limpeza do sistema de arrefecimento Deixar top Gabarito Tá? Aqui, ó Já tem acesso As correias Poli-V, né? Já saiu aquela cobertura do paralama aqui Então é só soltar A 3PK e a 6PK E a gente começa, então, a abrir espaço Vamos lá Aqui no Fox Correia dentada Exposta já Sem suporte Sem capas, né? Tudo em ordem aí Bomba d'água Tensionador aqui embaixo E uma contaminação aí Violenta Com poeira aqui dentro O dono trocou essas correias aqui Nos 40 mil quilômetros, tá? Na sequência eu já confirmo A KM atual pra ele Dele aqui pra vocês E ele colocou um kit de correia Contitec Tá? E ele está reclamando aí De muito barulho Nessa situação aqui Tudo bem A correia está agredida Está contaminada Mas É bastante comum aí De se observar A correia Contitec Fazendo barulho A partir de uns 10 mil quilômetros Isso aconteceu no meu Gol Num Corsa de um amigo meu Em outros carros de cliente Então a gente já viu Bastante isso acontecer É... Pega a catraca pra nós aí Daniel, por favor E gira o motor aqui Por favor Daniel vai girar o motor aqui E olha o barulho Olha o barulho aí Essa rendideira aí Esse barulho aí Incomoda Tá? Quando frio Fica fazendo enchiado Fica... Enfim Então a gente vai sacar Essa correia fora aqui Vamos ajustar o ponto Agora novamente Vamos sacar essa correia fora aqui O tensionador Vamos avaliar a bomba d'água Limpar tudo E entrar com o kitzinho Gates aí Top de linha Esse Fox aqui Ele tá com 58 mil quilômetros Tá um pouco mais na verdade 58,820 Tá? Então uns 40 Ele trocou Basicamente aí 20 mil quilômetros pra frente Quase 19 na verdade E bomba d'água aqui Tá com um tipo de folga Sabe aquele degrauzinho A gente vai girando Ela vai trancando Quem já teve experiência com isso Ele sabe do que eu tô falando E o dono então Já tinha pré-autorizado Se fosse necessário Porque ele não quer mais se incomodar Com esse negócio de correia De barulho De isso e aquilo Top Show de bola Esse outro Fox aqui É um 2004 1.0 Tá? Esse aqui é um ponto meia Esse é um ponto zero Quase 173 mil quilômetros Lá no odômetro E o dono reclama Que de vez em quando Ele acende a luz EPC Né? A eletrônica Power Control E o carro Fica sem aceleração E aí em algumas situações Ele tem que desligar Volta ligar de novo O carro volta A funcionar Corpo de borboleta Além de tá podre De sujeira ali Não é Genuíno Tá? Corpo paralelo Normalmente não funciona Muito bem Ele comentou Já que teve um problema Com o corpo original Precisou substituir Mas o pessoal Colocou paralelo E tá sujo Tá? A gente também não sabe Se o pessoal aí fez A limpeza adequada Do corpo Desculpem Fez a adaptação adequada Enfim E já fora isso Aproveitando aqui Uma troca Ou limpeza Do anti-chamas dele Seria muito válido Né? A mangueira aqui Tá ruim também Enfim Enfim Se a gente puxar aqui A gente puxar aqui Nas avarias Uma das avarias Passadas dele Aqui Atuador de borboleta Incoerente E sinal de carga Abaixo do limite Inferior Tá? Sensor de detonação 1 Sona lambda 1 Todos passados Porque agora Ele tá funcionando normal Mas Isso é um problema Né? O que que daria Pra fazer aqui? No mínimo A troca do anti-chamas Pra parar de vir Essa sujeira aí Excessiva Aqui pra cima Né? Troca ou limpeza Troca da mangueira Direitinho Deixar Top Limpar o corpo de borboleta E fazer a adaptação Caso Não fique ok Entrar com um corpo novo Genuíno Volkswagen O top mesmo Da coisa aqui Já seria Colocar um corpo novo Acabariam todos os problemas Aí com certeza Olha aí que top, né? Que diferença Nem parece O mesmo motor de antes Tudo lavado Tudo limpinho Bomba d'água nova Ó Agora gira suave Ó Um certo pezinho, né? Um certo pezinho aqui Ao girar Mas suavezinho Ó Sem trancar Sem fazer barulho Sem nada Bomba d'água na cata Tá? Eu passo o código Na sequência aí pra vocês E agora então O que que a gente vai fazer? A gente vai fixar O tensionador Logo abaixo da bomba aqui Pra passar a correia dentada E então Atuar nele Beleza? Aqui ó O tensionador É o Wiener F570471 Tá? É um tensionador aqui Ó 100% automático Tá? Ele não tem Essa ferição aqui Ó Essa regulagem, né? Do pininho lá Que o tensionador Semi-automático tem Tá? Então ele vai ali Mantém uma precisão Isso aqui é uma evolução Um upgrade, tá? A gente mantém aí Um sistema original Que saiu pra Volkswagen Só que agora então Ele controla aí a tensão Em todas as faixas de rotação Automaticamente A correia dentada aqui É a Gates 2524x19S Tá? São 135 Dentes Por 19mm de largura Vamos lá Vamos fixar o Tensionador ali E passar a correia Perfeito Nova correia Gates Instalada Tensionadorina Tá aí Vocês percebem Um tipo de mancha Na correia aqui ó Isso aqui tem assustado um pouco Aí os reparadores Até o Dennis Injetcar lá de Brasília Foi um dos primeiros Que se manifestou aí Entre o grupo A respeito dessa mancha Aqui nas correias Gates Tá? Ele disse que entrou em contato Com o pessoal da Gates Lá passou o código Tudo direitinho A correia de fato É genuína Foi fabricada por eles Mas Essa manchinha aqui ó Não implica em nada Tá? Sei lá Alguma coisa com pigmento Enfim O que seja, né? Mas que dá um Um certo Apreensivo aqui Da Mas a princípio aí Tá ok Tá? Esse kit na verdade Aqui ó Aproveitando Deixa eu passar o código Nakata aqui pra vocês É o NKBA07630 Esse kit de correias aqui ó Foi comprado Olha o nome aí Quem é que conhece Essa oficina aí? Tranquilo Tá? Foi comprado lá na Raytorque Do seu ADG Tá? O cliente comprou lá Só que veio No kit Gates Veio o tensor O T43046 Que é o mesmo sistema Mecânico ainda Semi-automático Vamos dizer assim Então aqui Eu falei pra ele A respeito desse tensionador 100% automático Ele gostou da ideia Fez questão aí De fazer a evolução Esse aqui ele guarda Então agora Pode vender ele Ou enfim Beleza Daniel aqui já tá preparando O parafuso aí Do suporte A sequência a gente já monta ele aí Também aperta tudo direitinho E já fica show Olha aí que top Sereninho Pronto pra ser montado Aqui então Só pra fechar o kit Top aí A polia de apoio Da Correia 6PK Tá? É a VKM4790 É uma polia também Produzida aí Pela Litens Ou é SKF Que produz pra Litens Que seja Mas Litens É o mesmo tensor Gates Então Ficou top Neste caso Claro a gente usou Um tensionadorina Mais top ainda Se duvidar Ou tão top Quanto que seja Mas tá aí Fechou um kitzinho Show de bola Aqui no Fox 2004 Nós estamos preparando aí Pra tirar o anti-chamas dele fora E ver aí de fato Como que tá a situação dele Né? Mangueira também já saiu Direitinho E aí na sequência A gente segue trabalhando nele Este Fox aqui Correias Bombando Né? Olha aí Situação Top Show de bola Tá trabalhando Sistema de arrefecimento já E tá monitorando A temperatura dele Aqui no Raven 13 Olha Ele tá com 69 graus Quase 70 E aí a gente dá Os enxagos necessários Aí Entra com o reservatório Novo Aditivo novo E fica top Sereninho Olha aí o que chegou Pra nós Né? 031-330-62D Válvula de comando Ou seja Corpo de borboleta Genuíno Volkswagen Zerado Na caixa Vai Tomar lugar Deste aqui Tá? E depois a gente monta ele ali Faz o procedimento eletrônico Direitinho Monta o anti-chamas Nós estamos Tentando providenciar Essa mangueirinha nova Aqui também Já tá toda ardida Já toda rompida Rasgada Né? Então Entra uma novinha O anti-chamas Propriamente de gelo Já tá em banho Né? A princípio não vai precisar trocar Já estamos Já Vai ser bem lavado Né? Enfim Montado de volta ao bloco Vai ficar top Anti-chamas limpinho E já então Sendo reinstalado Aí novamente No bloco do motor Tá? O bloco também foi limpo Ali na área onde vai O anti-chamas Direitinho Não tem nada entupido com ele Tá tudo Aparentemente em ordem E agora então O mangueirinho na sequência Tá aí pra nós A gente desce ele A mangueira pode ser instalada Lá por cima Não tem problema E já faz aí então A instalação do corpo De borboleta Resete a adaptação Vocês sabiam que a tampa Do reservatório de expansão Também é um componente aí Muito importante Do sistema de arrefecimento Ela tem uma válvula De controle de pressão Dentro dela Tá? Que trabalha aí normalmente Na casa de um bar Um ponto um Um bar e meio Né? Mais ou menos Pra evitar aí Que o sistema estoure Né? Caso a pressão Seja elevada Então testar a tampa Do sistema de arrefecimento Aí Também é muito importante Fox com o novo corpo Agora Genuí no Volkswagen Né? Aqui um grande Problema aqui A trava do conector Tá quebrada Já tá faltando Já Duas roscas Falta botar a mangueirinha Aqui do Partida a frio Mas isso aí é o de menos Duas roscas Do coletor Né? Plástico Esse parafuso É tipo um parafuso soberbo Estão espanadas Né? Então Às vezes aí É quase como um marapuca Né? O pessoal mexe tanto Aí Avacalha tanto Com a situação Que quando a gente pega E tenta fazer o negócio Certo Dá problema Né? Mas vamos lá Aqui pelo nosso Raven 3 via tablet Vamos voltar aqui A injeção dele Para a gente poder fazer os procedimentos Vamos esperar aí Aguardar aí O tempo que precisa Para conectar Pronto Bom então A gente vem Em falhas Ó A atuadora da borboleta É incoerente É uma falha que estava presente Tá? Acendeu a luz de PC Ao manobrar o carro Pra dentro Antes Então agora A gente apaga Essas avarias Falha na ECU Passado Isso aí não é legal não É Também não está conseguindo apagar Falha na ECU Aqui Vamos ver depois A respeito desse código Aqui O que que se refere Tá? Mas vamos tentar fazer Aqui o procedimento Vamos ver se ele consegue Resetar os parâmetros Tá? E agora aqui Vamos ver se ele conhece Se ele reconhece A borboleta nova Tá? Beleza Tá fazendo Procedimento concluído Com sucesso Vamos ver se ele entra Em funcionamento Prontinho Funcionou Vamos ver se é possível Apagar Essa falha da ECU Aí ó Percícia Tá? Vamos ver aí Se ela também Não vai prejudicar O funcionamento Do novo corpo Mas a princípio Posiciona a borboleta Em 6% A potação está elevada Porque a temperatura Do motor está baixa Tá com 29 graus Esse aí Então tá aí A nossa mangueirinha De antichamas Ainda não chegou também Vamos aguardar um pouquinho É assim que ela chegar A gente monta ela Já termina de montar Tudo aqui na frente E faz um teste De rodagem plena O nosso outro Fox Já está Por conta própria Tá? Recebeu aqui 2 litros De aditivo Colby Sintético Tá? Olha o retorninho dele Funcionando ali Da bomba d'água O aditivo Denominado sintético Da Colby É um aditivo A base de polímeros Tá? O polímeros A tecnologia polímeros Ele não é tão eficiente A ponto de congelamento Tá? Um aditivo desse Congelaria hoje Ali na casa dos Menos 3 Menos 5 graus Celsius Já seria cabível De entrar Em fase de congelamento Mas porém Ele é muito mais eficiente Em proteção Contra o alumínio O ferro fundido O plástico O cobre O latão A borracha Né? Das mangueiras Ele consegue proteger Muito mais o sistema Do que o aditivo A base de monotileno glicol Ou etileno glicol Propriamente dito Tá? Então Enquanto o O aditivo A base de glicol É muito eficiente Na proteção Do ferro fundido E a ponto De congelamentos Mais extremos Ele perde Ineficiência Contra a proteção De alumínio Borrachas Plásticos Esses outros componentes Que a gente tem No sistema de arrefecimento O polímeros Perde ação No congelamento Mas em compensação Para a proteção Do restante Ele é top de linha Tá? E o aditivo da coube Aqui tem se mostrado Um aditivo muito bom A gente já vai aí Para dois anos Que a gente utiliza Basicamente Os clientes Os primeiros clientes Que começaram a utilizar Que voltam ainda hoje Estão com um reservador De expansão Novinho Limpinho Top Aditivo Bacana Né? E também Falando em dois anos A vida útil dele Também é um pouco menor De dois a três anos Para a vida útil Ou cinquenta mil quilômetros Enquanto o monotileno glicol Vai há cinco anos Quase Ou cem mil Cento e vinte mil Mais ou menos Então tem que botar na balança E ver o que O que melhor supera Se alguém fosse Por exemplo Dirigindo a Bariloche Na Argentina Esquiar um pouco No inverno Ele já não seria Recomendado Tá? Mas para quem aí Passa mais tempo no calor Ou até mesmo aqui Na região sul do Brasil Que dificilmente Chega a ponto de congelar É top de linha aí Contra a função Bom senhores Aqui Tá concluído Tá? Reservatório novo Aditivo novo Bomba d'água Tensionador Correias Né? Polia de apoio Top Show de bola Olha a poliazinha aí Brilhando, né? Tranquilo Este aqui Até onde tudo indica também Tá concluído Recebeu aí então Uma boa limpeza do anti-chamas Não precisou trocar Né? Isso aí vai até diminuir Um pouco a conta do cliente aí Mas De contrapartida Necessitou aí De um corpo genuíno Volkswagen E uma mangueira nova aí Pro anti-chamas Tá? Então depois a gente vai dar um teste Aí com ele de rodagem Acho que a gente vai ter que buscar Umas pecinhas aí Na concessionária Ford A gente vai ir com ele Direitinho Vamos pegar aí qualquer Probleminha que possa aparecer ainda Este Golzinho G2 aqui Sinceramente nem sei com quantos mil quilômetros ele está 146 mil É de ano 99 Tá? Ele é 1.0 de 16 Aqui E esse Gol aqui Ele está Sofrendo muito com Oscilações Carro apaga Subitamente Do nada Né? O que a gente já verificou aqui Em primeira posição aqui O Daniel Verificou o sincronismo pra nós E identificou aqui Que está um pouquinho Fora de sincronismo Tá? Lá embaixo Se a gente bater Acho que a gente consegue pegar Com a luz que tem aqui Ó O ponto zero aí Na caixa No volante Tá? Mas aqui As bolinhas Os dentinhos aqui Não batem Tá? O comando de admissão Está um pouquinho adiantado Em relação ao comando de escapamento Tá? É pouca coisa Não chega a dar um dente Pra você ter uma ideia Mas numa somatória Vamos supor aqui O motor fora de ponto Um corpo de borboleta sujo De repente Mal adaptado Nem foi feita a adaptação Né? Pouso do distribuidor ainda Fora também Porque não acerta lá A aferição Pelo Pelo sincronismo Do motor em si Né? Olha o turbo aí E ainda contando o fato De que esse distribuidor dele Aqui O sensor house O distribuidor dele Não está muito bom Né? Está meio ruimzinho Acaba aí Que no contexto todo A coisa não funciona Né? O pessoal já trocou Parece o relé Da bomba de combustível Dele lá Já fizeram um monte De coisa aí E não resolve Mas o que a gente Diagnosticou O princípio Foi isso aí Tá? Então Vamos ver o que O cliente decide Enfim Mas eu acho Tá? Acho aí Que vai ficar Para o próximo vídeo Eu vou Encerrar esse vídeo Por aqui Ou caso contrário Vocês desconsiderem Caso eu Emende Do sábado Também Enfim Mas no mais Se gostou desse vídeo Deixa aquele likezinho Básico aí Para nós É dia de Volkswagen Por assim dizer Jetta Fox Fox Igual G2 Vamos terminar aí Só com o Volkswagen Então esse vídeo aqui Deixa aquele likezinho Básico aí Para nós Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe De se inscrever no nosso canal Se você é novo por aqui Grande abraço E até o próximo vídeo Não esquece de clicar no sininho Quando se inscrever Aí tu recebe as notificações